40 idosos da Universidade da Maturidade, programa de extensão da Universidade de Brasília, foram recebidos pelo projeto Sociedade para Todas as Idades, do Superior Tribunal de Justiça. O grupo promove ações de caráter educacional e social para quem vive a melhor idade e conhecer o STJ contribui com esse conhecimento, como explica a coordenadora do grupo, Margot Gomes. O idoso possui uma experiência inigualável, então é muito importante que a sociedade reconheça essa experiência e, de certa forma, aproveite da melhor maneira possível. Além de conhecer a estrutura e o funcionamento do tribunal, os universitários assistiram a uma palestra sobre o papel do idoso na sociedade, ministrado pelo coordenador de Memória e Cultura, Jaime Cipriani, e outra sobre as redes sociais, da assistente social do STJ, Ângela Teixeira Lira. Teve ainda muita dança e recital de poesias. Menina de olhos brilhantes, você me leva muito além. Há uma viagem que não está distante, há uma paisagem que passa de mil e cem. A Nelly tem 84 anos e essa foi a primeira vez que ela veio ao Superior Tribunal de Justiça. O que ela achou? Eu nunca pensei em ver salas tão lindas, nunca pensei que existisse, sabe? Já ouvia falar que era bonita, mas foi bem maior do que a minha expectativa, sabe? Maravilhosa, principalmente aquele salão lá embaixo, né? A Iracy, de 70 anos, conhece o tribunal de outra visita do projeto Sociedade para Todas as Idades. Para ela, o conceito de cidadania está bem claro na memória. Eu tenho acompanhado o trabalho do STJ e vejo o quanto esse trabalho é esplêndido. Por quê? Porque o professor Jaime, ele é um professor que se preocupa realmente com a nossa cidadania. Então, traz para cá, não somente nós, a turma da terceira idade, né? Mas todas as pessoas, as crianças, os jovens, os adolescentes, todos têm espaço aqui no STJ. E ninguém sai daqui sem não aprender alguma coisa importante. Música Música